Muito trabalho, mas chegando no meio das montanhas Quantas horas são? Que horas são? 5, 6 horas tarde Mas prepara a boca do balão Prepara a boca do balão aqui E o negócio é rápido E o negócio é rápido Mais uma paquete Sufete, rodas Chuva, chuva A chuva É, vamos sair Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai para a cidade Vamos lá Vamos lá Preparada aí pra mim Vamos ver Vamos lá Vamos lá Apenas é pra nós aí Vem Olha! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Nada! Tudo muito bem! Muito bem! Que lindo! Música 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 Porta bis Em이� declining, on the record And in my Material Música More like Obrigado. Obrigado. Estava filmando. Vou parar aí. Olha o cara me zoando. O cara é foda.